No sábado, um homem de 38 anos morreu no acidente na rodovia Fernão Dias, em São Sebastião da Bela Vista, no sul de Minas. Ele dirigiu uma van, olha isso aí, no sentido de São Paulo e bateu na traseira de um caminhão. A quantidade de van de carro que bate na traseira de caminhão, hein, gente? A pista ficou interditada e o congestionamento chegou a 9 quilômetros. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima estava sozinha na van no momento da batida. Ele ficou preso às ferragens e chegou a ser socorrido com vida, mas morreu a caminho do hospital. O nome dele não foi divulgado, o motorista do caminhão não ficou ferido. É, que segunda-feira que a minha aqui pôs eu pra falar aqui, viu? Pelo amor de Deus, ainda bem que eu sou bom pra falar. Olha lá, como é que ficou a frente da van. Já é uns 3 ou 4 acidentes que eu mostro aqui de van batendo na traseira de caminhão parado na rodovia, né? Também porque esses caminhoneiros param na rodovia. Arruma um posto pra parar, às vezes para no acostamento pra ver se o pneu tá furado, coisa assim, né?